Estamos de volta e eu quero saber de você, o uniforme daquele time que você joga toda semana com os teus amigos tá bem velhinho? Então, ó, participe do nosso concurso cultural Ano Novo Uniforme Novo. O nosso programa Os Donos da Bola e a sensacional ASTN Uniformes vão presentear a sua equipe com 20 kits exclusivos e personalizados, com camisa, o famoso bermudão aí, né, o calção e o meião. É incrível, gente. E pra você concorrer é super fácil. É só acessar o nosso facebook.com.br os donos da Bola Vale. Tem um formulário, um formulário, você preenche, faz a sua inscrição e responde. Por que que seu time precisa ganhar uniformes novos? Tá precisando? Tá tudo furado? Nunca teve? Manda sua resposta pra gente. O dono da resposta mais criativa vai ganhar 20 kits de uniformes completíssimos da STN Uniformes personalizadinhos do jeito que você quiser. Ó, lembrando que podem participar times com atletas de qualquer idade e qualquer modalidade, futebol, vôlei, basquete, handball, do jeitinho que você jogar aí. Portanto, a equipe não pode ser profissional, tá ok? Serão dois times vencedores e as inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Participe e boa sorte. Um beijo especial pra galera da STN Uniformes. Wagner Grilo, um abraço. Obrigada por estar junto com a gente mais uma vez, tá bom? A camisa aí tá parecendo o Real Madrid, ó. Quem tá vendo? Coisa linda! E vai vir com as cores certinho, porque a STN Uniformes faz as cores do jeitinho que o time precisar com o logo do time. Fica tudo lindo. No capricho. No capricho. Agora, gente, falando mais de futebol, né? O futebol profissional, o Esporte Clube Itaubaté segue em ritmo intenso aí de preparação pra estreia no Campeonato Paulista da Série A2. A equipe realizou na tarde do último sábado mais um jogo treino, dessa vez diante do São Caetano, lá em Itu, onde o adversário disputa aí, onde o adversário que disputa a elite do Paulista tá fazendo a sua pré-temporada. O técnico Marcelo Martellotti levou 22 jogadores e a primeira etapa terminou em 0 a 0. No segundo tempo, o Burrão foi rodando o seu elenco e o placar ficou em 4 a 0 pra equipe da capital. O atacante Caio Mancha e o goleiro Rafael Robalo falaram sobre essa preparação. Hoje tivemos o último teste, né? Agora vamos trabalhar firme, corrigir os detalhes que faltou, a parte física aprimorar um pouco mais e vamos em busca agora da estreia pra sair com um bom resultado e agradar todos os nossos torcedores. Hoje tivemos o nosso último teste antes da estreia. Foi muito importante pra sabermos onde precisamos melhorar, onde temos ainda algumas deficiências pra poder evoluir e chegar aí o mais inteiro possível na estreia. Temos uma semana completa de treinamento, precisamos nos unir, nos focar ainda mais, sabemos da grande responsabilidade que é levar o Burrão novamente à primeira divisão. Então vamos com tudo, vamos trabalhar, corrigir o que precisamos corrigir e tenho certeza disso, com o apoio da nossa torcida, da comunidade toda, nós possamos fazer uma boa estreia e conseguir esse tão sonhado acesso. Obrigado ao Kaique, assessor de imprensa do Esporte Clube Itabaté, mandou pra gente todas as imagens aí. Carmo, jogo treino, a gente costuma dizer que o resultado, o placar pouco importa, ainda mais com o técnico treinando e sendo um time da elite do Campeonato Paulista, como é o São Caetano? É, se você pega o resultado, do jeito que foi, que você informou aí, Andressa, 0x0, titular contra titular. E não sabe se o São Caetano mudou o time muito no segundo tempo, o Otabaté, então botou o time teoricamente. Eles foram rodando, mas ainda estavam com o time titular. E teve um gol, se não me engano, do Caio Mancha, que foi anulado no primeiro tempo. E aí você toma 4x0, logicamente que o placar, eu comentei semana passada aqui, os jogos treinos servem pra você acertar o time. O placar, o que menos importa, eu comentei. A não ser que você faz um jogo treino e toma de 6, falou, alguma coisa tá errada. Então tomou de 4x0, provavelmente o setor defensivo não foi aquilo que tem que ser. E os meninos do Sub-20 também foram testados aí nessa partida. É isso que serve pro técnico, pro técnico acertar. Os jogos treinos são exatamente pra isso. E agora, essa semana decisiva, pra chegar no domingo, estrear lá em Penápolis, é a semana do ajuste final, pra que o Marcelo Martellotti coloque tudo em ordem, tenha já o time arrumado. O que não vai ter assim, de imediato, vai arrumando ao longo dos primeiros jogos do campeonato. Mas é importante tá arrumado. E também, Andressa, o interessante é que a Federação liberou o horário das 20h, né? As 20h, durante a semana aí. Pra quarta-feira da semana que vem. É maravilha, tá certo. Agora, fica a nossa homenagem aqui ao presidente, ex-presidente do São José. Porque o futebol joseense está de luto. Mário Otoboni, o primeiro presidente do antigo Esporte Clube São José, faleceu nesta madrugada, aos 87 anos, por complicações de uma infecção pulmonar e problemas cardíacos. Otoboni presidiu a Águia entre 1964 a 1971, assumindo o cargo no ano em que o antigo Formigão do Vale começou no futebol profissional. Foi justamente quando o São José foi campeão do equivalente à atual 4ª Divisão do Paulista. E no ano seguinte, venceu a 3ª Divisão. O velório acontece na Câmara Municipal de São José dos Campos. E ainda hoje, às 20h, será realizada uma missa em homenagem ao Otoboni. O velório será amanhã. Fica aqui a nossa homenagem a ele e os nossos sentimentos à família, cara. O velório amanhã cedo, Andressa, no cemitério municipal do centro de São José dos Campos. O esporte joseense, futebol, a história do São José perde. Talvez o seu maior presidente, né? Aquele que teve... Ele que construiu o estádio Martins Pereira. Ele teve a ousadia naquele tempo, Andressa, de correr atrás, de gastar dinheiro, de fazer algo inimaginável. E sem verba pública, né? Ele correu atrás de parceiros, botou dinheiro da família e ele correu muito lá para conseguir construir o estádio Martins Pereira. E do jeito que o Martins Pereira foi feito, Andressa, ele foi projetado para depois ele poder ser aumentado e ter uma capacidade para mais 10 mil pessoas. Nunca mais ninguém ligou para isso, nunca ninguém mais mexeu lá. Mas Mário Autoboni foi um nome extraordinário na vida do esporte joseense do futebol e em outras atividades também. Criou a PAC, né? Junto aos detentos. Escreveu livros também. Sem dúvida. Uma perda muito grande. Fica aqui as nossas condolências à família. O programa de hoje, então, foi em homenagem a ele. Uma boa tarde para você e até amanhã. O programa de hoje, então, foi em homenagem a ele.